Quiminosos fazem arrastão e aterrorizam clientes em supermercado no litoral de São Paulo. Tá bonito, não tá? Tá bacana, não tá? Cês tão achando pouco, né? Cês tão achando pouco, né? Rani Arizócoli. Ô, ô, ô Zócoli, quer dizer que pra comer picanha é assim, é? É assim, já tá liberado. Obrigado, obrigado. Ah! Acredito não. Eu também não acredito, nunca tô ouvindo, não. Agora? Agora que eu entendi. Agora ninguém comendo peixe o burro. Olha pra isso. Eu não vou mais comer peixe o burro. Rapaz. E a Gordinha, ele sabe de dieta pra família. Olha, olha, olha. Só carne magra. É, só carne magra ela botou. Olha, 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 olha. Ó, o repositor chega. Quer que eu bote mais? O repositor, está faltando algum, né? Algum tipo que ele possa... Eu repor, né? Ô, senhoras e senhores. Imagina sua família agora fazendo suas compras. Imagina tua família. Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá, deixa eles... É piclinha, deixa eles comerem. Vem pra cá. Imagina. Agora, vamos lá. Você deve estar dizendo. Cadê a segurança? E a segurança do seu mercado não tem, não, é? Pra quê? Se ele der um tapa numa gordinha dessa aí... É godofobia. Peppa Pig-fobia. Criminologia. Leitão-fobia. 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 É, é. Sabe? Hamburgui-fobia. Pequinha-fobia. O coitado do segurança perde o emprego. A empresa de segurança que tem um contrato com a rede do seu mercado é apenas, vai dizer, opa, não queremos isso. Nossos funcionários não são treinados pra trabalhar assim. Já botou no caneco do quem? Do segurança. O mais fraco. Aí vem o grupinho. Absurdo! Absurdo! Vidas gordas importam! Começa um protesto. O dono do seu mercado, pra tirar o dele, também fez. Já dispensamos a empresa de segurança. Era terceirizado. Quer piorar? Chama a polícia. Se a polícia chega aí, e dá um tapa nessa moça, passa ali algema porque ela tá roubando, é fome. Isto é a fome! A fome! O brasileiro está passando fome! O discurso tá pronto, senhoras e senhores. O discurso tá pronto. Olha, você acha que aquela mulher tá com fome? Vem, amizade. Ela passa fome. Vamos ver. Diga, meu, tela cheia. Não, sério mesmo. Volta a imagem. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Como que serve? Se ela tiver, eu vou ajudar ela. Pode mandar o pix dela, que eu ajudo. Vejam, pela cena, vejam, vejam. Olha, vejam, essas mulheres que estão roubando aí. Estão passando fome alguma? Não, não. Analise com seus próprios olhos. Olha, pronto. Essa tá bem alimentada. Olha, veja. Me diga mesmo. Tem alguma dessas passando fome? Não. E por que não foi na sessão de leite? Pois não. Não, é que é meu filho, é meu filho. Vou precisar de arroz. Mas só não é de picanha, meu irmão? Tenha calma. Ainda falta um mês e quanto tempo? Porque prometeu. Não é? Mas prometeu o outro... Sabe, tenham calma. Não é? Ninguém quer comer feijão puro, mas não, meu filho. Não, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Não é? Mas pera aí. Pera um pouquinho. Deixa acabar o ano. Pera aí. Aí vocês fazem o que vocês quiserem. Pera aí. Com calma. Vocês vão comer picanha o ano todo, quatro anos mesmo. Agora é hora de abrir aquele sorrisão. Confira o recado da Sorridente Brasil.